Amizade de acordo com Rony N. Claro, quais são as regras? Não existem regras. Sim, sim, existem. Peguei. Faça piadas. Esteja ao lado dos seus amigos. Faça mais piadas. Se divirta. E faça muito mais piadas. Acho que tá na hora de parar com isso. Especial, promizade com Rony N. Próxima sexta, 4 da tarde. Próxima sexta.